Ouça agora, Crônicas da Paisagem, com Jorge Herrmann falando sobre a cultura do meio ambiente. No finzinho do século XIX, Torres quase perdeu o nome. Foi bem no início da República, quando alguém teve a ideia de fazer um porto aqui. Torres quase que vira Deodorópolis, em homenagem a Deodoro da Fonseca, a valista do projeto. Só por essa razão já foi muito bom que o porto não tenha saído. Mas anos depois, lá por 1910, a ideia ressurgiu e mesmo que também tenha naufragado, teve tempo suficiente para garantir alguns estragos na paisagem. Bem onde é a Praia da Guarita, os empreendedores projetaram a construção de moles. Para isso precisavam de pedras, muitas pedras. E onde havia pedra de montão? Isso mesmo, nos morros, bem ali, inteiramente à disposição. E os morros foram então generosamente dinamitados. E ficaram com cicatrizes profundas. Um olhar atento facilmente identifica esses detalhes nada pequenos. Quanto aos moles, sim. Eles chegaram a ser construídos uns 500 metros mar adentro. Mas, novamente, a sorte estava do lado de Torres. E a destruição foi interrompida. Do projeto original, que visava, entre outros delírios, ligar a Lagoa do Violão ao mar, ficou apenas uma linha de pedras que sinaliza o que restou dos moles ali na Praia da Guarita. Mas passou mais um tempo e outra vez a ideia ressuscitou. Dessa vez, durante o governo Getúlio Vargas. E mais uma vez empacou. Atolada em um mar de inconveniências políticas, sociais e ecológicas. E passaram-se os anos sem que ninguém mais levasse muito a sério essa ideia. Ela, inclusive, virou uma história contada como algo pitoresco, quase uma piada. Afinal, como os homens daquela época poderiam ter semelhante delírio? Destruir uma paisagem tão bonita? Mas os tempos eram outros. A natureza, para a imensa maioria das pessoas, era apenas algo a ser superado. Um obstáculo a ser transposto, dominado e manipulado a serviço do ser humano. Naquele tempo, a ecologia era apenas um pequeno ramo da biologia. E ninguém jamais havia ouvido falar de desequilíbrio ambiental. Então, é até compreensível que a santa ignorância das pessoas daquele tempo projetasse coisas assim. Mas eis que chega a 2018. E o delirante projeto do porto no mar aberto do Rio Grande do Sul é exumado das profundezas. Para quem tinha noção das coisas, aquilo pareceu simplesmente inacreditável. Em pleno século XXI, num tempo em que não é mais possível alegar falta de informação, num tempo em que o planeta já deu todos os sinais de que está esgotado por causa de ideias como esta, surge alguém com uma ideia como esta. Como se fosse possível seguir transformando a face da Terra assim? Como se fosse possível não dar em nada? Hoje, já sabemos muito mais do que 1910. E não é muito coerente ficar falando em progresso, olhando para frente enquanto se anda para trás. Tudo que aprendemos ao longo desse século, não parece ter muito valor quando não se quer aprender e se ignora as evidências simplesmente porque se decidiu que elas não existem. Isso é bem diferente de 100 anos atrás, quando não havia evidências e a ignorância era apenas uma natural consequência daquele tempo. Com estas palavras, iniciamos uma nova série dedicada às ideias de progresso do século XIX, que como um fantasma, volta e meia vem nos assombrar. Nos próximos programas dessa série, você vai saber por que, afinal, a desinformação é a peça-chave, nesse caso, da assombração chamada Porto de Cargas do litoral norte do Rio Grande do Sul. E como este caso é simbólico, pois mostra o que a imprudência poderá fazer com o nosso futuro. Esta foi mais uma crônica das paisagens, o olhar da arte para a forma como olhamos a vida. Evidentemente, só podia ser aqui, na Cultural FM, a parceira de todas as artes, que, como não podia deixar de ser, está sempre rodeada de artistas, como o meu amigo poeta José Newton Teixeira, que pilota tudo lá do seu estúdio, e o compositor e instrumentista cachoeirense Alexandre Flores, que assina esta trilha especialmente criada para as crônicas da paisagem. Buenas, chega de trela, vou me arrancando, para voltar na semana que vem e começar a contar algumas das 10 razões, ou bem mais, para que más ideias como este porto deixem de atormentar nosso querido planeta. E lembrando, para os que não têm muito apreço por ele, que as viagens tripuladas para Marte em breve já serão uma realidade. Tá bom? Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!